Olá pessoal, meu nome é Marina Sandrelli e trago aqui através da Unicicatriza muitas dicas de como você vai manusear esses produtos no seu dia a dia, produtos para serem usados na área de curativos. E hoje a gente vai trazer a diferença entre sabões com PHMB e soluções com PHMB. Muita gente procura durante os nossos vídeos, durante os nossos cursos, qual a diferença desses dois produtos se os dois tem que PHMB. E o que a gente responde? Os sabões é para serem utilizados na lavagem, na limpeza, naquela primeira fase. Terminou de avaliar o paciente, lembra que o primeiro passo é criar o vínculo com o paciente, criar empatia, estabelecer uma boa conversa para você colher o maior número de informações possíveis na anamnese. E criado esse vínculo, você vai começar a limpeza do ferimento. A limpeza com a solução que você tiver no seu estabelecimento, seja ela água deionizada, água destilada, soro fisiológico ou o próprio PHMB. Então comece uma lavagem abundante dessa lesão. E daí, no leito da ferida, você vai utilizar o sabão com PHMB. Ele não é citotóxico para as células que estão se formando, para as células novas. E a gente sempre indica deixar um pouquinho de tempo lá o sabão de PHMB agindo. Na bula, tem 5 minutos, 3 minutos, a gente respeita esse tempo. Enquanto isso, a gente vai soltando algum tecidozinho no desbridamento, vai criando mais vínculo conversando com o paciente. E esse produto deve ser friccionado contra a pele. O que é que acontece? Então, eu pego e lavo realmente, lavo a ferida. Eu não tenho que ter medo de esfregar, de tocar na pele do paciente. Eu tenho que esfregar para tirar aquela camada de sujidade. Às vezes, até para quebrar o biofilme mecanicamente, para botar a mão na massa mesmo. E isso aí eu sei que você gosta. Então, coloca a mão na massa, esfrega um pouco e deixa o sabão de PHMB agir. Esse sabão deve ser enxaguado como todo antisséptico. Na forma de sabonete ou de sabão, ele não pode ficar no leito da lesão. Então, retira ele com a solução que você está usando. Soro fisiológico, água destilada, água deionizada. O que você usar, você vai retirar o sabão. E essa é a grande diferença, porque aí vem a solução. A solução você pode borrifar na lesão, com aqueles sprayzinhos. Você pode gotejar na lesão e deixar lá. Você pode colocar em gel. Tem muita solução de PHMB que também vem em gel. E o pessoal coloca no leito da lesão como um correlato. E aí sim, a solução de PHMB, ela tem um PH ideal para ficar na pele. Para ficar no paciente e aí fazer parte daqueles correlatos que vão ser utilizados e ser deixados na ferida. Ela não precisa de enxágua. E daí a grande diferença. Sabão tem que enxaguar, solução tem que ficar. Aí você vai ter um antisséptico adequado, uma cobertura adequada para esse paciente em relação a antimicrobianos. E essa cicatrização, tenho certeza que vai ser um sucesso. Tem alguma experiência para compartilhar conosco? Deixa aqui embaixo e não esquece de deixar a sua curtida. Deixa aqui embaixo e não esquece de deixar a sua curtida.